De uma guarnição no Santo Antônio, além do Carmo, no São João. E agora eu tive o prazer de conhecer esse policial. Aqui eu digo que já faz parte do nosso... Eu trouxe, vem pra cá. Vai ter oportunidade aí, a gente vai chegar junto daquele jeito, sem medo de nada. Então, foi essa luta aí. Os caras chegaram e falaram, irmão, vou botar o concurso pra Itaberaba, que lá é menos concorrido. Eu falei, vou fazer pra Salvador, porque o que Deus quer, ninguém, ninguém tira. Sacou? É o nosso esforço. Mas você pode se esforçar o que for. Se Deus não estiver na frente, não vai. Foi esse o princípio que eu aprendi desde cedo. De todos os valores que minha mãe ensinou pra mim, foi me ensinar a ser temente a Deus. A gente, quando saia pra descer a favela, os caras falavam, ia correr, ia orar. Ou era eu, ou era Mauro orando, que também tem essa fé, né? Todo mundo abraçava ali. E era, tenho a certeza, era isso que fazia a gente voltar pra casa. Era e é. É, porque eu me lembro, meu primeiro comandante no peto, não. Sargento Paixão chegou depois. Beijo, meu pai. Sargento Paixão chegou depois e ele falou uma coisa pra mim quando eu tava no HGE. Irmão, deu uma quietada, viu? Você sabe que esse tiro que foi na virilha podia ser na cabeça, porra. Então, peguei um tiro, tomei um tiro na virilha e um estilhaço na cintura. Na mesma situação, né? E aí eu, passou pertinho da femoral. Não tinha tempo... A primeira coisa que eu vou falar a verdade pra você, a primeira coisa que eu vi, depois que cessou a troca de tiro, porque foi uma troca de tiro da porra nesse dia, o pau quebrou e aquela visão de túnel, né? Eu chego lá agora ou a gente já vai soltando? Não, vai, fala do Dodo. Eu quero saber, fala onde foi o local exato lá do Nordeste que aconteceu isso aí. Areal. Areal. Lá no nosso quintal de casa, onde a gente brinca, quebra e amassa. É a tampa e a panela. Como foi, sim? Conta pra gente aí. Eu tava de um dia fodido, saí de casa já retado, bati o carro de manhã cedo. Aí saí chamando a Laela, mas foi a Laela ruim, viu, cara? Você olhou assim pra mim, chamei aquela Laela assim, que não era pra ter chamado não. Saí de casa, pau, não sei o que. Cheguei estressado no trabalho, um bocado de problemas que eu tinha na época aí. Aí eu falei, velho, não tô muito bem não, tô com a cabeça fudida hoje aí. Os caras, velho, fica aí. Eu não tava muito bem no estômago não, no dia que eu tomei o tiro. Fica aí, porra. Fica aí que a gente vai dar um rolê aqui, vai dar uma voltinha na área. Eu falei, pss, 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 pss. Tem como não, vocês saírem assim, eu tenho que sair também, porque se acontecer alguma coisa com vocês e eu estiver aqui, eu vou ficar fudido, velho. Porra, porque eu não tava lá. Não, fica aí, fica aí. Os caras saíram pra dar um rolê, foram pegar o trino. Não, os caras deram baratinho, não, a gente vai pegar o trinta ali. Aí saíram pra pegar o trinta e voltaram, só que daqui a pouco cantou. Cantou no rádio, né? Seguam informando 30 homens armados no Largo do Areal. No horário de meio-dia, de 11 horas pra meio-dia. E... Os caras foram se equipando, eu tava no fundo da área do quartel, os caras foram se equipando, Orlando, fica aí, fica aí, fique de boa. Aí Orlando falou assim, fica de boa, relaxa, você não tá bem, irmão? Eu falei, não, já tô bem. Já tô 100%. Então bora. Me equipei, né? Eu tava com aquela raiva, assim, aquela vontade, né? E aí quando a gente meteu na rua direta do Areal, ó o boneco, parecendo aquela porra que você tá no quarto escuro, acende a luz, as baratas saem tudo. É, vem a trinta. A viatura, na época, não era trinta ainda não, era quarenta a onze. Eu que deixei a quarenta a onze, tia. Foi mesmo, mas patifú. Porra, até hoje aí, Sampaio, meu irmão, aí fica na guerra. Depois você conta isso também aí. Fica na guerra comigo aí, me chama de Correia Babassu por causa dessa quarenta a onze. E aí a viatura, já vem aquela porra, né? Uhul, balança. E os caras se saindo, os magaiatos começaram. Chuva, chuva, chuva. Desembarca, a viatura é o alvo. É uma lata de sardinha escrita, atira em mim. Isso. É, porque a rua direta do Areal é uma rua bem apertada, é carro onde a gente entra soprando, irmão. Porque tem que entrar... Só pega assim. Só pega assim. Só pega assim. A conduta lá da gente, a técnica a gente preza sempre, mas a dinâmica do terreno, a polícia que vivencia aquilo ali todo dia. Se entrar devagar facilita pra eles. Entendeu? E aí eu desembarquei da viatura, a guarnição correu, se abrigou, como tem que ser, pra poder dar resposta. Eu corri e fui pra cima. O Tioff disse que nessa hora gritou, ô sua Laela, que eu vou falar assim agora, vou p... Volta, porra, volta. Volta, eu fui indo, e dando, dando pra dentro dos caras, os caras dando de volta, só que como começou a bater lá, eles já não dão, porque ele tira o mais visado, né? É o tiro mais do jeitão de bicho. E aí eu avançando. Se botar a cara, vai tomar. E aí quando você chega no Largo do Areal, você tem a opção, Globo, ladeira de barro, que vai sair na Sucupira, São Nolá, São Policarpo, eles correram pra dentro do beco da mangueira, que é um bequinho apertado. Então eu falo, aqui dentro do beco eu vou comer. Aí vai ser dentro do beco aqui, porque só que nesse dia quase que a comida era eu. Lá ele. E aí quando eles entraram no beco da mangueira, eu tava com a maldita da SMT. Deu pane. Deu pane. Larguei ela, fiz a mudança, eu puxei a pistola, sacando a... de rajada. Aí bateu na virilha, um cinto de guarnição, um estilhaço. Bateu na parede também, colete. Pegou um só? O que me perfurou mesmo foi o da virilha, que eu tô alojada com ela até hoje. Quando tiver lá no caixão, os ossinhos, depois de alguns meses, vai tá lá a porrinha lá. Aí tira e guarda aí de lembrança de porrinha. Aí provavelmente meus filhos vão tá veinho, que eu preciso, preciso chegar velho, né? Eu tenho esses meninos pra criar aí. E aí larguei a SMT, puxei a pistola, e aí tá, 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 dano. Não tinha sentido, irmão. Não tinha sentido que eu tinha tomado a pancada. Eu senti uma câimbra na perna. na verdade eu já vinha já com um problema ligamentar. E por vezes quando eu fazia um esforço, eu sentia. Então eu achei que era a porra do ligamento, velho. Eu não sentia a porrada não. Continuei dando, botei a mão no lugar onde eu tava sentindo a dor, abrigado numa porrinha, porque tinha menos de 15 centímetros assim. E a guarnição foi vindo pra me acompanhar, só que eu saí disparado na frente, velho. Deu uma cagada pra técnica. Fugiu a técnica, né? Fugiu a técnica. E quando a gente foge a técnica, na técnica a gente já... É. Já tá, né? Então assim, sem emoção, sem vontade de mais. Às vezes o que salva você é a vontade de menos, né? Então quando eu fui trocar o carregador da pistola, que eu vi o sangue, parece que a porra do cérebro fez assim, você tomou. Aí a porra, encostei na parede, continuei dando. Orlando foi o primeiro a chegar. Qual foi, velho? Qual foi? Eu tava dentro do bequinho, os caras dando. Se ele fosse até mim, ele podia tomar uma chuva. e eu tentei de maneira muito tranquila, virei pros caras e falei, velho, foi alvejado. Tomei. Era melhor não ter falado nada. Orlando botou a língua de lado. E aí, tome, 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 tome de fuzil. Pimentel na hora também. Tchofi, os caras chegou. Cessou a porra. Sargento Paixão veio me ajudando a sair. Entrei na viatura, Magno deslocando pro HGE e... Foi fogos. A noite toda no... Pelo certo. No areal, né? Foi fogos dele, comemorando, comemorando, foi. E eu acompanhava... É por causa do Zuzum, já rolou logo, né? Acompanhava as notícias de jornal e aí... É bem feito, tem que se fuder as putas, né? Não, beleza. Faz parte da câmera, mas você tá aí, homem. Tô aqui, vivão. Voltei? Você postou isso aí, ó. É. É. Tamo aí, mano. Então, assim, tem alguma pergunta a fazer aí? Alguém perguntou alguma coisa aí? Vou continuar na história. Pode falar, pode falar. E aí, fui pro HGE, cheguei no HGE, espumando. Espumando, porque quem assume o risco, né? Comete crime ali, tá disposto a andar armado, a consequência tem que vir pra eles, pra gente, policial baleado. Eu vivi muito isso dentro do Nordeste. É uma coisa que, infelizmente, não deveria se tornar comum, mas é recorrente. Passam meses assim, sempre tem um colega que toma. Agora o Petro tá com os policiais novos que estão com a galera antiga pra instruir bem aí, mas não desacredite, não. Não desacredite, não, porque o Nordeste não é pra amador. É, não pode desacreditar. O complexo do Nordeste de Amaralim, na região Santa Cruz, Vale das Pedrinhas, Chapada do Rio Vermelho, né? O Nordeste não teve um lugar, assim. Até o lugar que você diz, mais de boa, a gente já trocou tiro. O pau já quebrou. Daquele jeitão. Né? Então, fui pro hospital, cheguei no hospital espumando, e aí o médico usado por Deus chegou, meu filho, pare de reclamar, porque passou a centímetro da sua artéria femoral. Você vai fazer o exame de contraste agora aí, pra gente descartar qualquer possibilidade de hemorragia, né? Porque se você tivesse hemorragia, aí cinco minutinhos você morria no lugar, não tem nem como pegar um torniquete. E na hora, ô, Tchaca, acredite, irmão. A minha preocupação era de ter perdido o pinto, velho. Porque eu tiro feira, rapaz, eu rasguei a porra, tá aí ainda. Tá aí ainda. Inclusive, os caras ficam na aguardação direto comigo, dizendo que eu sou cotó. Aí eu pedi a Jumentinho, o Jumentinho doou um pedaço dele pra mim, ficou tudo certo. Ficou tudo certo. E aí cheguei, o médico falou isso pra mim, eu botei a mão na cabeça ali naquele momento, assim, porra, velho. Agora fez uma consciência, minha filha tá assistindo. Porra, velho. Qual era o Elfere Matos? Filha, perdoe seu pai, ele te ama muito. O Elfere Matos aqui, ó. Matos é, meu irmão tava falando dele. Qual era o grito dele quando ele tava na favela, Tchaca? Pergunta ele aí. Ô, ô. Ô, ô. É, porra. Os caras acham que era o BDM, né, porra? O BDM invadindo o Nordeste. Aí vinha, né? Vinha de vez, e aí, olha lá quem tá lá. era assim. Ô Matos! Tá, ô Matos! Ó Atos. Ó Atos. Ó Atos. Ó Atos. Ó atos. Ó atos. Obrigado.